Mais uma vez, terrenos próximo a Estácio, na divisa do bairro São Cristóvão com Cidade Alta, tem vegetações ali queimadas e causa muito transtorno para os moradores. Nós estamos hoje na Secretaria de Meio Ambiente, vamos conversar com o secretário, Ulício Domingos, e ele vai estar conversando sobre as autuações e também sobre o trabalho que vem sendo feito de prevenção. Mesmo assim, várias queimadas estão sendo registradas diariamente no nosso município, né secretário? Nesses dois anos, a gente vem tomando as medidas cabíveis, no tocando a informação, nós temos um núcleo de educação ambiental bem atuante, a gente tem elaborado vários projetos pedindo à sociedade, à população rolimaurense que colabore, porque a queimada, o fogo, a fumaça, ele traz problemas à saúde humana, principalmente quem é idoso e quem é criança. E a gente vem com essa preocupação na área ambiental de a gente diminuir esse fluxo de gente com problema asmático de respiração nas unidades de saúde do nosso município. Nesse endereço que você passou aí na rua Parnaíba, eu fui até o local. Realmente foi um incêndio de grandes proporções dentro do município, uma área abandonada, entendeu? Então a lei do nosso município, ela diz que o proprietário, ele tem que tomar as providências e limpar o seu terreno. Ontem foi às 18 horas, hoje nós já estamos de posse com os dados dos proprietários e nós já estamos lavrando as infrações a cada proprietário daquela área, tá? Além de outras infrações que nós já lavramos no decorrer desse mês de julho. Felizmente, esse ano as queimadas estão melhor do que o ano passado. Pedir aos rolimorense aqui da nossa cidade que nos ajude a limpar seu quintal, que coloque num cesto ou num saco e coloque lá na rua que o lixeiro vai passar e recolher isso aí. Porque aquele lixo, ele se torna até um adubo depois, ele tem um local adequado para ser depositado. Se colocar fogo, atear fogo, ele vai causar problema de saúde e problema do nosso meio ambiente. Olício, hoje qual que é o valor da multa que está sendo emitida para as pessoas quando são identificadas ou, no caso, quando o proprietário não limpa o terreno e a vegetação é queimada, como aconteceu ontem? Então, na nossa legislação, lá na 68 de 2009, que é a lei ambiental do município, ela diz que vai de 10 a 100 UPF. Uma UPF hoje está em torno de 107,95 centavos, então ela começa com R$ 1.70, então a gente não quer isso para o município, para nossos munícipes. A gente quer que evite, que o pessoal se proteja mais do meio ambiente. Olício, nós já sabemos quantas pessoas foram autuadas nesse ano, em 2022, aqui em Rolim? Então, a gente já tem, no mínimo, umas 10 pessoas, 10 infrações nesse período. E, assim, 10 infrações porque nós só temos dois agentes, é muita coisa. Fazer vistoria e licenciamento, atender essa denúncia de queimada, atender denúncia de fossa, de água lavada na rua, água servida. Corpo físico, o nosso aparelhamento de fiscais hoje na nossa prefeitura é o mínimo possível, só dois. Então, a gente está sobrecarregado, mas a gente está fazendo na medida do possível. Aqueles que a gente está tendo dificuldade, vai uma vez no local, não encontra, vai a segunda, não encontra, a terceira nós estamos enviando pelo correio. Porque a gente já tem de posse dos dados do proprietário, do infrator, e a gente está encaminhando pelo correio porque vai facilitar muito o nosso trabalho. E quanto aos terrenos da prefeitura, esses também estão sendo limpos, vocês também fazem essa fiscalização nos terrenos da cidade? Com certeza, eu tenho uma preocupação, já há uns 15 dias aí já procurei a PGM, a procuradora do nosso município, o secretário de fazenda, para a gente estar levantando todos os terrenos do município para estar limpando. Fizemos uma limpeza, inclusive, eu fiz uma vistoria semana passada, num terreno lá no loteamento ali atrás da antiga serraria do Aeroná, o terreno foi limpo, um indivíduo teve a capacidade de ir lá e ir até a fogo. Estou indo hoje à delegacia registrar uma ocorrência, porque a gente está tomando as medidas cabíveis, possíveis, para minimizar esse impacto que é a queimada no município.